E o assunto agora é eleições 2022. Hoje o Notícias de Picos está recebendo uma das candidatas da mandata coletiva transfeminista, que é uma proposta de candidatura do PSOL para o cargo de deputada estadual. A chapa é encabeçada por Naira Castelo Branco e Jéssica Rodrigues. E é com a candidata Naira, ela que é mestra em história, ativista dos direitos humanos, das mulheres e também da população LGBTQIA+. Bom dia, seja bem-vinda ao Notícias de Picos, candidata. Bom dia. Então, primeiro a gente começa com o nome da proposta, que é mandata e não mandato. Quando a gente pensa no poder político, a gente sempre consegue vislumbrar que são homens que ocupam em sua maioria. Então, quando a gente criou esse projeto de duas mulheres, uma trans, que se diz, na verdade, uma mulher travesti, segundo ela, e uma militante, ativista feminista, a gente entendeu que a proposta não era essa mesma proposta política que a gente vem conhecendo. Era uma outra proposta. Então, precisava de um outro nome. Então, recebeu esse nome de mandata coletiva feminista. Pois, vamos lá. Vamos explicar também para quem está em casa. Mandata, como você acabou de falar, mandata coletiva. Muitas pessoas não sabem, né? É uma chapa que é encabeçada por duas pessoas. É um tipo de realidade que já está acontecendo em vários estados do país. Aqui no Nordeste já tem o exemplo de Recife, né? E no Sudeste já tem o São Paulo, a região ali também de Goiás, Minas Gerais. E aqui no Piauí ainda não tem. Então, é uma novidade. Então, vamos explicar um pouquinho, Nara, para quem está em casa, para entender um pouco sobre essa novidade. Bom, as candidaturas coletivas são estratégias dos movimentos sociais para conseguir ocupar esses espaços políticos de poder. E para tentar também despersonalizar os cargos políticos, que estão sempre, pensar, centrados numa figura, geralmente, de um homem, seja um empresário, um médico, alguém que exerce algum poder local, né? E aí os movimentos sociais perceberam que seria estratégico juntar várias lideranças para ocupar um cargo só. Ainda que o TSE não tenha regulamentado, por exemplo, como se dá a ocupação na Assembleia, por exemplo, eu e Jéssica estamos nos candidatando, mas apenas foi registrado o meu nome. Esse ano o TSE regulamentou que lá na urna pode fazer menção que é uma candidatura coletiva. Então, por exemplo, no meu nome vai aparecer Naira Mandata Transfeminista, mas infelizmente ainda não aparece o nome da Jéssica. Mas caso a gente ocupe o cargo, eu dividirei com ela a remuneração e as responsabilidades, através de um acordo formal entre as partes. Você acredita que esse tipo de mandato traga mais a questão da força popular, uma candidatura mais forte? Sim, com certeza. Eu acho que é a única forma da gente reinventar uma política, principalmente piauiense, que ainda é muito personalizada em figuras de grande poder, vamos dizer assim, local. É o único jeito da população ocupar e da gente ter um Estado de maior participação popular na criação dessas políticas públicas. É uma forma das pessoas se verem na Assembleia Legislativa, se verem na formulação de políticas públicas e perceberem que é possível ter um acesso a esses espaços de poder, porque eles conseguem se ver representados lá. Você é de Parnaíba, né? Primeira vez aqui na região de Picos. Já faz parte de um movimento há cerca de 10 anos, esse movimento feminista que busca também o direito das mulheres. Como é que está a questão da realidade no nosso Piauí, você lá da região do litoral? Mas é uma situação semelhante à que é vivenciada aqui no sul do Estado? É. Eu fundei um coletivo chamado Mulheres em Pauta, que ele nasceu da minha pesquisa, enquanto historiadora sobre violência de gênero, para estudar a questão dos fenômenos do feminicídio aqui no nosso Estado, da violência contra as mulheres. E a gente acabou ocupando muitas mais discussões políticas. Por exemplo, nós nos ligamos lá a comunidades tradicionais de marisqueiras, comunidades tradicionais de mulheres coletadoras, de mulheres rendeiras, que estão na luta pelo território, na luta pelo meio ambiente, já que elas vivem da coleta desses materiais, por exemplo, no rio, na luta contra a violência nesses espaços urbanos e nos espaços do campo também. Então, o que era para ser um grupo que discutiria apenas violência, acabou sendo um denominador comum de todas essas demandas dessas mulheres. Então, ele se amplia e passa a ocupar não só Parnaíba, mas o norte todo do Piauí, e chegamos a, inclusive, a fazer atividades em Pio IX, aqui próximo. E aí, desse coletivo, também nasce um outro, como eu sempre brinco, um coletivo para e o outro. De demandas feministas, viu-se que as mulheres heterossexuais, elas têm grande dificuldade de pautar as demandas de mulheres lésbicas. Mesmo que a gente entenda que toda luta de mulher, seja hétero ou lésbica, ela faz parte da luta feminista. Então, foi necessário organizar um outro coletivo, que é o lesbianista. Então, sendo assim, lá nós temos duas lutas de mulheres. Uma de mulheres lésbicas e bissexuais, em torno da saúde, da visibilidade dentro do próprio movimento, em torno de políticas públicas, e dessas mulheres héteros e feministas que estão lutando por todas essas demandas. Inclusive, representatividade política, que é uma grande defasagem no Brasil e no Piauí. Nós temos pouquíssimas representantes. E quando nós temos, essas mulheres geralmente são de direita e ligadas a poderes familiares. A gente brinca que, às vezes, o Piauí parece um reino, onde o poder dele é passado de pai para filho, e quando ele chega na mulher, ele chega através do casamento, geralmente, porque essa mulher vai dividir esse poder com esse marido. E o que a gente quer é uma outra representatividade feminina, dessa mulher que surge a partir do movimento de trabalhadoras, a partir dos assentamentos, a partir das mulheres de comunidades tradicionais, e a partir dos movimentos sociais. Jéssica não está aqui, mas a Jéssica, ela é formada em serviço social, e ela é a primeira mulher travesti a exercer a profissão aqui no Piauí. Eu já ia falar, para você apresentar a Jéssica também, que faz parte também dessa candidatura. Ela também é mestre da UFIP. Isso, ela é mestrando em políticas públicas, e ela tem um projeto incrível lá em Parnaíba, chamado Acolhe Trans, onde ela também auxilia. A Jéssica é uma militante muito antiga lá na cidade. Ativista dos direitos humanos. Ativista dos direitos humanos. É ela quem acolhe toda essa população que precisa retificar pré-nome e gênero. É ela que, por exemplo, quando há violações de direitos nesse sentido. Inclusive, nossa candidatura tem sofrido muitos ataques. A nossa equipe, por exemplo, de comunicação e panfletagem, nós optamos por contratar apenas pessoas trans e travestis. Que é uma pauta difícil, porque apesar de algumas candidaturas se dizerem da luta contra a LGBTfobia, mas na criação desse projeto não contrata e não traz para a formulação do projeto os interessados. Então, nós contratamos para a equipe de comunicação apenas pessoas trans e travestis. Para que a população também veja, essa parte da população também discutindo política, também pedindo para ser representado. Mas há o choque, né? Há um tensionamento quando a gente sai com elas nas ruas, com a Jéssica, com as outras meninas. Jéssica, ela vem da academia, mas as meninas vêm da comunidade mesmo. Ela vem daqueles espaços que as pessoas não querem olhar. E agora elas olham nos olhos das pessoas e dizem, né? Nós temos um projeto. Olha aí aqui, tem uma mandata transfeminista de uma mulher trans que pode ocupar a LEP. E isso tensiona. E quando a gente fala tensiona, não tensiona só no campo das ideias, mas da fala, do corpo, sabe? Nós já fomos para Floriano, fomos para algumas cidades. Em alguns casos, temos sofrido violências. Para finalizar, candidata, como é que tem sido você continuar seu raciocínio a respeito dessa receptividade nessa reta final, digamos assim, da campanha? Como eu falei, é uma proposta que tensiona muito, né? Porque ela é muito diferente. Ao mesmo tempo que a gente encontra resistência, obstáculos, nós temos encontrado também muito afeto. Muitas pessoas surpresas que têm abraçado essa causa. E são essas pessoas que têm feito a gente permanecer nessa luta e de engajar. Porque, na verdade, não é um projeto simplesmente eleitoral. É um projeto de movimento social que criou um projeto eleitoral. Mas nós somos ativistas. Nós somos de movimentos sociais, né? Ok. A gente agradece a sua participação. A gente conversou com a candidata a deputada estadual por meio da mandata coletiva do PSOL. Muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias de Picos, candidata. Eu que agradeço. Bom dia, gente. E aí Obrigado.